Campanha de imunização em Salvador vai ser alterada por falta de vacinas. Embarcação da Espanha com 31 tripulantes infectados com a Covid-19 deve deixar a capital baiana na quinta-feira. Disjuntor de posto de saúde de Itaparica é desligado e vacinas contra o coronavírus correm risco de serem perdidas. Morre o ex-governador Roberto Santos. E a Federação Baiana de Futebol antecipa início do campeonato estadual e ainda os desafios do Bahia para se manter na Série A. Boa noite. A campanha de imunização em Salvador vai ser alterada a partir de amanhã por causa da falta de vacinas. Vai ser suspensa a vacinação de profissionais de saúde e apenas os idosos a partir de 85 anos vão ter direito às doses. Nesse momento a repórter Milene Rios tem as informações. Olá Milene, boa noite pra você. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.